Sentado na praça da igreja Você que tem toda a mordomia Luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem sofrer Que sofre e implora o seu amor Que te pede pelo menos um favor E você não reconhece esse amor Juro te amo, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Juro, Diana, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Sentado na praça da igreja Vejo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda a mordomia Luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem sofredor Que sofre e implora o seu amor Que sofre e implora o seu amor Que te pede pelo menos um favor E você não reconhece esse amor Juro, Diana, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você voltar pra mim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Juro, Diana, que não vou te esquecer Juro, Diana, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Eu sou um homem e vou te amar até o fim